Gigi amou o catnip Né Gigi? Hum Gigi? Cê gostou do catnip? Hein menina? Hein garota? Ai essa ervinha é muito boa Essa ervinha é muito boa Eu adoro o catnip Eu adorei o catnip mamãe Eu adorei o catnip Esse catnip é importado Esse catnip é importado Não é importado mamãe Esse catnip Brinda gostou Mas tô meio ressabiada Ainda Cadê meu catnip Que tava aqui Cadê o catnip Brinda Gigi? Ai Gigi? Acabou o catnip? Acabou o catnip? Ai menina Acabou o catnip? Ai que ervinha boa Essa ervinha é muito boa Essa ervinha é muito boa A brinda Olha a brinda Olha a brinda A brinda tá escolhendo E ai menina E ai menina E ai menina E ai menina Cadê a brinda? Cadê a brinda? Chama a brinda pra brincar Chama Chama a brinda pra brincar Chama a brinda Chama a brinda pra brincar menina Chama a brinda Ô brinda Vem brincar brinda Vai brincar com o Pequenipe?